Ooooooh! Nossa, ele vim todo mundo! Fala aí galera, beleza? É isso aqui pra mais videozinho e dessa vez Death Coming! Que que é esse jogo? A gente é a morte A gente é a morte Morreu Seu coraçãozinho Está batendo fraco Faleceu? Que que aconteceu? Onde eu estou? Ah, esse cara aí sou eu Eu estou morto? Sim, está morto Vai, por favor Você quer que eu te reviva? Então eu vou te dar o meu emprego Olha que bonitinho Ele virou bonitinho, você virou o chapeuzinho Ele virou a mortezinha, pera, eu sou a mortezinha Então eu não sou a morte, eu sou O empregado da morte Ahn Ok, esse jogo a gente tem que fazer As coisas acontecerem para levar almas Pessoal Pera aí morte Pera não Pessoal, se vocês querem que eu traga mais video desse jogo Já dá like e comente Morte catadora de mileca Dentro desse crânio deve ter mileca Uou, quanta gente O que? Pera aí O que está acontecendo? A gente tem pessoas A gente tem que matar pessoas específicas para o planeta não acabar Então a gente é uma morte tudo bem Ok, onde é que está essa pessoa aqui? Ah, ela está aqui Hum, eu acho que eu posso fazer ele ir na piscina Tá, vamos ver essa outra pessoa aqui Hum, tem um cortador de grama né Ah, tem um safadinho porque é uma pessoa pelada Hum, vamos ver Alguma coisa tem que ficar em cima dele Ah Ué Ah, agora entendi Tá, eu tenho que fazer Abrir uma janela Aí a mulherzinha vai Uuuuh E aí eu derruba ele Vem aqui Ué Não Não era para ele cair? Ah, agora entendi Tem que fazer ele encontrar o alienígena Eu sou burro demais Vai, vai ver o alienígenazinho pelado Alienígena pelado Ih Ok, o alienígenazinho vai embora Já fez o papel dele Ok Agora eu queria saber Essa mulherzinha aqui como fazer Não, acho que eu tenho que acordar o cachorro Não Batei errado Oh, espera Oh, deu certo Uou, ela se assustou Isso aí Onde ela vai? Ela ligou aqui Pro coiso Ai, peraí Ah, entendi Vai Vai, vai Vai, vai Ela vai cair Ah não, não caiu Pode cair? O que que dá para fazer? Ela se vai morrer Ah, ela vai tentar ir Não Tem que fazer de novo Aqui Agora caiu Agora caiu Faleceu Tá, aqui Eu tenho que fazer assim O cachorro vai matar Essa pessoa aqui Aí eu faço assim Tá, ela vai ligar para a ambulância Certo? Isso Isso Aí Eu Ligo de novo 4 3 2 1 Caiu Boa Ali Uou 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 Peraí Ups Isso Quando elas estiverem todas aqui dançando Eu sinto Vai Vamos dançar Olha, tá dando Debbie Debbie Palminha Agora vem tudo do Debbie aqui Uou God Like God Like Ih A tadia do mendigo, gente Fechei Ah, e aí ele vai Ele vai ir na piscina Porque antes a gente viu que ele queria nadar Peraí, eu quero todo mundo na piscina Vai, vai, caiu na piscina Pera, ó Hum Uou Nossa, ele veio em todo mundo Uou, sobreviveu uma pessoinha aí Peraí Quero levar todo mundo Tadinho Não queria matar ele Vou chamar os alienígenas de novo Não sobrou ninguém Uou, eu não sabia disso Um lugar grande Tchau Tchau Tá, eu posso clicar no ok e continuar Aqui nele Peraí Tchau Nossa, Triple OQ Opa, alguém viu ali Peraí, eu vou abrir o sinal aqui E eu acho que o carro vai atropelar lá Uou Eu tô fazendo as coisas sem querer Toma na cabeça Opa Ela vai passar Ela vai passar Ela vai ver o que tem de bom E Oh Godlike Rapaz Ah Não consegui Pera, ela vai voltar Vai morrer Opa Ok Vamos pro próximo nível Sim Eu quero continuar A gente já conseguiu bastante A gente fez bastante pontinho Peraí A gente fez bastante pontinho Uou, peraí Isso daqui são os coreanos Referências Tá, a gente tem que matar esse carinha ali Tá, pra gente tem que fazer uma atropelha Ele não pode simplesmente virar assim Porque tem alguém cuidando disso Então a gente tem que fazer tocar o telefone Aí a gente mata o cara E agora sim Vai liberar Nossa Coitado dele Ele saiu voando Toma nesse jogo Nossa É um lugar nuclear Hum, a gente dá um lugar Maldito espião Uou 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 Pra você ter uma noção É muito referência Aquele ditador lá Maldito Enfim Aqui é uma fábrica de mísseis perigosos Uou Olha isso Tem coisas aí Proibidas né Tipo aqui ó Meu Deus Ele tá pensando nela Gente Que bom que isso já tá meio que censurado Enfim A gente tem que matar Todos os empregados desse lugar Que faz mísseis E bombas Que esse cara quer dominar o mundo Maldito anônimos coreano Mas vai ficar o próximo vídeo Espero que tenham gostado Dá likezinho do vídeo Comente aí o que achou E se vocês querem mais Se inscreva no canal se não é inscrito E até mais Apoiei Eu sou a morte